A paz de Deus com todos. Hoje no Cafezinho com Teresa e Cristina é pra contar pra vocês que infelizmente nós testamos positivo por Covid-19. Eu tô aqui tomando um cafezinho e comendo um bolinho de milho que eu fiz com aveia, deu super certo, troquei a farinha de trigo por aveia e a gente vai bater um papo e eu vou contar pra vocês como que está sendo essa semana, como tudo aconteceu. Se eu não tivesse feito o teste, eu não acreditaria que eu estava positiva, porque eu tive pouquíssimos sintomas. O único sintoma que eu tive foi no primeiro dia, eu senti dor de cabeça, aqui na frente dos olhos, aqui no nariz, na testa e ali já era quase meia noite aqui, eu falando com a Isabela. Do Esquadrão Família Baixa Renda, como ela trabalha na área da saúde, ela me indicou tomar uma colher de vinagre de maçã e comer alho. O alho eu não consegui mastigar, mas engoli o alho, senti aquela sensação queimando aqui, mas foi ótimo. Eu senti que me ajudou 90%, melhorei 90%. Eu estava com muita dor de cabeça, não precisei tomar paracetamol, no dia seguinte já me enceboa. A única coisa que continuou foi o meu nariz fechado, a minha garganta querendo inflamar. E o meu ouvido, assim, tampado, como se tivesse alguma pressão dentro da minha cabeça. Mas eu não senti dor de cabeça essa semana, não tive cansaço, não tive febre. Só me cansei na quinta-feira, porque eu resolvi fazer faxina, mexer com água fria. Fiz bastante esforço e senti um pouco de cansaço. Mas o meu marido foi diferente, né? Ele sentiu muita dor de cabeça. Ele tomou paracetamol de 8 em 8 horas. Ele não conseguia levantar da cama, ele não conseguia comer. Desde o domingo, que eu percebi que ele já estava ficando mal, perdendo o paladar e o olfato, porque ele não quis comer o arroz de marisco, comeu um pouquinho e não conseguia ter apetite. Ele ficou quatro dias na cama, perdeu mais de 5 quilos. Não teve febre. Só descobriu que ele estava com Covid porque a empresa fez o teste. Tinha muita gente infetada na empresa. Fizeram o teste e metade da equipe estava infetada. E eu digo, a máscara funciona. Usar máscara funciona sim. E foram feitos os testes na empresa que ele trabalha. A empresa contratou uma médica para fazer o teste e foi constatado que metade da equipe estava infetada. Ele não teve febre. Ele não teve o nariz constipado. Ele não tossiu. Nos primeiros dias, ele só sentia muita dor de cabeça e dor no corpo, cansaço. Depois que ele fez o teste, começou a vir um sintoma. Muita falta de ar, dor no peito, não sentia mais cheiro, não sentia mais gosto da comida. Então, ele não tinha apetite. Eu fazia comida, fazia sopa e não conseguia comer. Ele só levantava para tomar banho. Iam tomar um cafezinho ali e água. Ele perdeu em torno de uns 5 quilos. Ele ficou bastante mal. Ficou bastante mal e não tinha o que fazer. Só era paracetamol para melhorar a dor de cabeça e a dor no corpo. Graças a Deus, na quinta-feira, ele amanheceu bem. Já levantou, já fez café, já limpou toda a casa. Falei, nossa, meu marido está ótimo. Porque ele começou a fazer faxina, limpou toda a casa, fez o pequeno almoço, fez o almoço também. Voltou a comer, voltou a se alimentar. Eu não parei de comer nenhum dia. Eu não tive dor de cabeça, eu não tive febre. Eu só perdi um pouco do meu paladar também e o olfato. Mas eu continuei me alimentando e comendo do mesmo jeito. Até mais, eu acho. Me alimentei bem. A minha filha teve dois dias de febre, 38 de febre. Ela não conseguia comer nada. Comia ali um moranguinho, uma uva e não sentia fome. Não tinha apetite. E como ela mama, o amamento ainda ela. Sempre mama para dormir. Eu comecei a amamentar durante o dia também. Aumentei as mamadas e foi o que ajudou bastante. Meu menino não teve nada. Não teve nenhum sintoma. Mas ele também não vai para a escola desde a semana passada. E agora também as escolas estão fechadas, as igrejas estão fechadas. Está tudo fechado aqui em Portugal. Na empresa do meu esposo, quando fui fazer o teste, tinha pessoas ali, tinha senhores muito constipado, muito resfriado. Que todo mundo achava que ele estava com Covid e deu negativo. Não era Covid, era só um resfriado. Não teve como a gente evitar. Muito frio aqui em Portugal. As últimas semanas foram muito frio. Madrugada com menos 5 graus. 9 da manhã marcava menos 1 grau na temperatura. A empresa forneceu muitas roupas boas. As roupas aqui são totalmente diferentes. Meu esposo tem blusa térmica, roupa adequada para o frio, touca, tudo. Mas não tem como evitar. Ele está trabalhando agora na parte da carpintaria, da empresa, na construção de um prédio. E fica exposto ao vento, à chuva, ao frio. Mesmo com blusa, mesmo com calça, com bota, com touca. Não tem como evitar ali. A exposição é muito frio, muito vento. E tudo isso contribuiu para as pessoas se infectarem. Infelizmente, está aumentando o número de pessoas infectadas aqui na região. O número de mortes. O número de desemprego também aumentou bastante. Os restaurantes estão funcionando só em entrega. Não estão abertos. Esse mês eu completei 10 anos de casada. Não podemos sair de casa. Nós estávamos programando para fazer uma viagem com a família. Ficarmos 10 dias fora, no norte do país. Mas agora o nosso foco é sobreviver. Mas eu dou graças a Deus de estar aqui nesse país. De estar nessa casa. Eu lembro que em 2020, quando iniciou a pandemia, entrou um medo muito grande no meu coração. No coração do meu esposo. Era tudo novo, tudo diferente. A gente não sabia como reagir, o que fazer. Fechou todas as escolas, fechou todas as igrejas. No dia 8 de março, já tinha fechado Lisboa. Depois, no dia 15, fechou tudo. Meu filho estava muito apavorado. Ele chegou em casa. Fechou a escola e chegou em casa. Mãe, eu estou com muito medo do Covid. Mãe, eu estou com medo de morrer. Ele teve que dormir por 20 dias na minha cama. Foi um momento de muita angústia. Eu falei, meu Deus, o que será? De nós, de todos nós, da humanidade. E ali eu tive uma crise de ansiedade. Meu esposo chegava em casa muito ansioso. Hoje nós ficamos em casa mais de 70 dias, né? Sem sair de casa. Não podia sair mais de duas pessoas no carro. Ele tinha que ir todos os dias para o trabalho. A construção não parou. Eu tive uma crise de ansiedade muito grande ali. Comecei a suar. Comecei a tremer. Muita informação. Eu estava consumindo muita informação. E era todo dia. Abria ali a internet. Abria o celular, aquelas informações. Eu peguei meu véu. Coloquei na minha cabeça. Ajoelhei na beirada da minha cama. E orei ali a Deus, né? Para que passasse. Aquele medo do meu coração. Aquela angústia, né? Que eu estava sentindo. Tanta coisa ruim que estava acontecendo. E lembrei da palavra que Deus tinha mandado. Em 2019, em janeiro. Como se fosse no dia de hoje. Eu estava buscando a palavra para vir para Portugal. E Deus falava numa quarta-feira. No Jardim São Rafael. Isaías 41. E Deus falava. Não temas, porque eu sou contigo. Não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei. Eu te ajudarei. Eu segurarei a tua mão. E ali, naquele momento, eu lembrei daquelas palavras. E essa palavra tem cumprido na minha vida. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus mandava muitas outras palavras. Quando eu pedi confirmação para vir para cá. Que era a benção. Que Deus ia nos ajudar aqui. Que Deus ia nos abençoar. Que Deus não ia deixar faltar nada. E mesmo que o mundo estava todo parado. Deus continuava trabalhando em oculto. Deus não parou de trabalhar. A obra de Deus não parou. Mesmo que o mundo estava todo parado. Mesmo que tinha parado tudo. Mas Deus continuava trabalhando a nosso favor. E Deus cumpriu a sua palavra na minha vida. Na semana seguinte, eu passei a receber alimento do governo. Se recebia compra a cada 15 dias. E não era compra pequena, não. Vinha tudo para uma casa. Vinha até café. Vinha produto de higiene. Vinha candida, né? Que aqui se fala lixívia. Carne, frango, peixe. Pasta de dente. Shampoo, condicionador. Sabonete líquido. Que aqui fala gel de banho. Vinha papel... Vinha tudo. Tudo para uma casa. E a partir daquele momento eu passei... Até me desliguei das redes sociais, né? Tenho até poucos vídeos no meu canal. E o momento de Deus me... Enchiu o meu coração de gratidão. Por estar aqui em Portugal. Porque eu vivia numa casa... Para vocês terem a ideia... Um espaço de 5 por 25 tem 7 casas. Uma em cima da outra vai descendo ali. Quem mora em São Paulo, quem conhece o Brasil, quem conhece São Paulo, sabe como é. E se eu estivesse em São Paulo, eu tenho certeza que eu teria paralisado. E naquele momento eu olhei e falei... Meu Deus! Deus me colocou aqui em Portugal. Olha o tamanho dessa casa. Olha o tamanho desse quintal. E ali eu comecei a mexer com planta. Levei meus filhos para o quintal. Comecei a mexer com a terra. Nunca tinha mexido com terra. Nunca tinha plantado nenhum pé de alface. E ali comecei a pesquisar na internet vídeos de plantar alface, cebola. E pedi para o meu esposo passar no mercado. Comprar saquinhos com sementes. Ele trouxe cogete, espinafre, couve, morango. A gente tem tudo aqui plantado no quintal. Eu cheguei a fazer até alguns vídeos dessa hortinha aqui no quintal. Tem muita terra aqui onde eu vivo. Faz parte da casa. E foi minha válvula de escape. Foi nesse quintal que eu passei os 60 dias da pandemia. Eu percebi que eu estava com obesidade cerebral. A minha cabeça estava cheia de informação que não servia para nada. E eu também não poderia mudar. Eu teria que fazer a minha parte. Meu esposo chegava em casa, tirava roupa, tirava sapato. Já colocava para lavar. Todos os produtos que ele comprava, ele já chegava, ele já lavava. Já passava álcool em gel. Nós tomamos todos os cuidados. Quando a gente viajou também, agora em dezembro. As viagens que nós fizemos em 2020, nós não tivemos contato com ninguém. Nós usamos cartão de crédito. Não tinha recepcionista no hotel. Nós recebemos tudo pelo nosso e-mail. Eu fiz todas as minhas reservas que eu faço é pelo booking. Então eu recebo a confirmação. Em seguida eu já recebo o código, que é a senha, o PIN, que é para entrar no hotel e para entrar no quarto. Teve um prédio que eu fiquei, que até o elevador tinha que ter senha para subir. E a senha a gente recebia no e-mail. Hoje em dia é tudo digital, a tecnologia está aí. Não pega na mão de ninguém. Não falamos com ninguém. Quando eu viajei para vir, eu tirei a máscara ali um minuto, dois minutos só para falar no vídeo. Porque abafa muito a nossa voz. Para passar nas portagens, também passamos, usamos cartão. Estamos fazendo a nossa parte, cuidando. Meu esposo vai fazer um novo teste para poder voltar ao trabalho, retornar ao trabalho. E graças a Deus ele está ótimo, já está bem. Ele é do grupo de risco, porque ele já vem de uma família que tem histórico de bronquite. Ele também teve muita bronquite quando era criança. Muita pneumonia. Ele tem um histórico de familiares com renite, com bronquite, com asma. Já é uma genética, né? Ele já faz parte do grupo de risco. E isso contribuiu mais ainda, né? Quando ele se contaminou. Mas graças a Deus ele está bem. Não precisou ir para o hospital. Nós também estamos bem. Meu filho não teve sintomas nenhum. Ele ficou um pouquinho com medo no início. Ele falou, mamãe, o papai deu positivo no teste? E eu tive que falar a verdade para ele, né? Falei, papai deu positivo. Mas papai está bem, papai vai ficar bem. Vamos orar, que vai dar tudo certo. Graças a Deus ele ficou bem, não ficou assustado. E do graças a Deus, por Deus ter tirado nós do Brasil no momento certo. Porque a casa que nós vivíamos era muito pequena. Não tinha ventilação, não tinha espaço, né? O quarto era pequeno. As janelas eram ali. Já abria e dava na parede do vizinho, né? Deus colocou nós numa casa muito boa, num país muito bom. A segurança social vai pagar agora os dias que meu esposo ficar de baixo, né? Ficar em casa. Deus tem que cuidar de nós nos mínimos detalhes. E sim, a máscara funciona. Meu esposo vai todos os dias trabalhar com o carregado da empresa, que é o nosso vizinho. Ele dirige a carrinha da empresa. Então ele leva e traz meu esposo todos os dias. Meu esposo vai com ele, de máscara, né? Conversando na frente. E ele fez o teste. Deu negativo e meu esposo deu positivo. Então isso mostra que a máscara funciona sim. E eu não parei nenhum desses dias, né? Continuei com as minhas rotinas. Continuei gravando meus vídeos. Continuei produzindo. Quem é mãe, né? Não para, né? Com filho, com criança, com casa. Com comida pra fazer. Com tudo. A gente até esquece que tá doente, né? Graças a Deus aqui tá fazendo bastante teste em todo mundo. Já está vacinando. Toda a população, pessoas que trabalham na área da saúde, em escolas, já está sendo vacinado. Infelizmente, está tudo fechado no país. As escolas estão fechadas. Não sei quando vai voltar. Vão retornar as aulas, as igrejas, os mercados. Tudo tá fechado, né? O país tá totalmente fechado. A doença, ela reage de um jeito diferente em cada organismo. No meu organismo, ela teve uma reação diferente, no meu esposo teve outra. Ele sentiu muita dor, muito cansaço, muita dor no corpo, muita dor de cabeça. Em cada organismo, ele reage de uma forma diferente, né? E infelizmente, nós estamos sujeitos a pegar novamente, né? Tem casos de pessoas que já se contaminaram duas vezes só esse ano. Temos que tomar o maior cuidado, né? Possível pra evitar se contaminar novamente. Tendo fila de pessoas esperando na ambulância aqui em Portugal pra serem atendidos, né? Pra serem atendidos no hospital. Porque é muita gente infectada. Tá tendo muitos casos. Infelizmente, nós não temos o que fazer contra esse vírus, né? A única coisa é ficar em casa. Ficar em casa trancada. Isso prejudica bastante a nossa saúde mental. As pessoas ficam ansiosas. É muita informação, é muita coisa. Procura fazer alguma coisa ali que ocupe a sua mente. A plantar, a meditar ou a caminhar. Que a gente pode caminhar sozinho. Mas eu vou evitar sair de dentro de casa por enquanto. Até eu melhorar, até fazer um novo teste. Eu vou continuar dentro de casa. Se você perceber que essas notícias estão fazendo mal pra você. Afaste um pouco das redes sociais. Afaste um pouco da televisão. Né? Porque a nossa mente domina o nosso corpo. Se a gente deixar, a nossa mente, ela domina, ela nos paralisa. Né? E eu percebi isso agora, né? Meu esposo, ele ficou... Ele não conseguia reagir. Ele ficou com muito medo. Ele ficou quatro dias de cama. E eu já tive que levantar. Tive que agir pelo mim, por ele e pelos meus filhos, né? Cuidar da casa. Continuar fazendo comida. É muito triste. Muito triste. A gente vê tudo parado. Tudo fechado. A vida continua lá fora, mas a gente tem que ficar aqui dentro de casa, trancado. É muito triste. Mas eu sei que tudo isso vai passar. Tudo é o tempo de Deus, né? Em breve, nós vamos poder sair. E dar glória a Deus. E esse é o cafezinho de hoje. E se vocês tiverem sugestão de vídeos, de ideias, né? Alguma sugestão de vídeos, alguma curiosidade. Escrevam nos comentários. Vou estar à disposição de vocês. Esse é o cafezinho de hoje. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Adeusinho!